I got a special power that I'm not afraid to Come on, this is my adventure, this is my fantasy It's all about living in the ocean, being born Menina Siria Because I'm no ordinary girl, I'm from the deep, the wonder world Men in the sea, I'll be a lover if I just believe Because I'm no ordinary girl, I'm from the deep, the wonder world Men in the sea, the world's my oyster, I'm the first, no ordinary girl Naí está aí Oi, gente, e aí? Precisa se livrar disso Isso é toda a pesquisa do Max, eu não vou jogar isso fora Você vai sim, graças a você a Charlotte já viu uma sereia Você não quer que ela descubra mais nada, né? Não foi culpa minha ela ter achado É, tem razão, quer saber? Vamos queimar isso Nanda? Eu concordo Cleo Gente, 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 eu estou na metade do caminho Eles são muito valiosos, documentos detalhados Sobre sereias Cleo, ela não pode saber sobre a gente Mas ainda tem tanto para se aprender É perigoso, tem que dar um fim Tá bom, tá bom Por que eu não devolvo tudo para o Max? Vai ficar seguro com ele assim Tá legal? Tá bom? Eu não paro de pensar em sereias Charlotte, a gente já discutiu isso É só uma fantasia Sereias não existem É, eu sei Mas olha só isso Eu imprimi daquele filme antigo Parece que ela se divertia um tanto Você não vai esquecer isso mesmo, né? Não Tá bom, qual é? Por que isso é tão importante para você? Eu só quero saber quem ela era Só isso Certo, eu só acho Eu acho que você está procurando uma coisa que não existe E aquelas histórias que ela me contava Sobre o Max? Não passava disso Eram apenas histórias Não diziam que ela era meio louca? Ele sabe Ele sabe de tudo Ele é só um homem E ele pode estar em qualquer lugar agora O nome dele é Max Certo E como você descobriu isso? Eu achei atrás de uma das pinturas da Grace Deve ser ele Para Max, com todo o meu amor, Grace Ela devia ter desenhado para ele E aí aconteceu alguma coisa e nunca pude dar para ele Isso não é romântico? É, é, eu acho Mas eu preciso encontrá-lo Você me ajuda? Não, eu não posso Você não entende? Isso não existe Você está agindo como se fosse uma grande conspiração, mas não é Não é nada Pega, Max Por favor Eu te dei isso por uma boa razão Para te ajudar Na verdade, aconteceu o contrário Alguém achou e Roubou o vídeo Era para você cortar bem Eu sei, foi culpa minha Leo Tem ideia do que fez? Era para manter as sereias em secreto Eu sei E a pessoa que o pegou Ela está procurando Ela? É, e ela não é do tipo que desiste Entendeu? Olha, toma cuidado, legal? Pega, Max Pega Por favor Preciso falar com o senhor Você me confundiu com alguém Não, eu acho que não O senhor é o Max Te conheço Não, nunca nos conhecemos Não posso conversar Agora tem que pôr esse peixe no freezer Reconhece isto? É o senhor Quando era jovem, não é? O senhor sabe quem é, sabe? Eu nunca vi essa moça Adeus Não, o senhor conhecia a Grace Era um apaixonado Sabia tudo sobre ela Desculpe, está enganada Por favor, eu preciso saber A Grace era minha avó E eu não saio daqui Até o senhor me contar tudo Lua cheia hoje, Cleo Já preparou a casa? O quê? Eu achei que a gente fosse ficar Na sua casa nesse mês Não, isso foi no mês passado Não me diga que você não preparou a casa Eu não fiquei sozinha em casa Ela disse pra não falar isso Vai, pede pra ele Ô pai Eu estava pensando O que você vai fazer hoje à noite Porque a Nanda e a Drica Desculpe, Cleo No meio da semana Nada de amigas pra estudar à noite Não se preocupem Eu convenço ele Você me lembra ela, sabe? A sua avó Sério? Minha mãe diz que não somos parecidas Temos olhos diferentes Cabelos diferentes Não, não, não Não é isso É o seu jeito O jeito que fala O seu jeito de... Meu jeito do quê? Bom, digamos que vocês duas Nunca desistem quando querem alguma coisa Teimosa É É, já me falaram isso Não, não Isso é bom É uma qualidade a ser admirada Não deixe ninguém tentar te mudar Quando eu era pequena Ela me contava muitas histórias Sobre o mar As pessoas diziam que ela era louca Ela não era louca Espera Desenhou isso pro senhor Acho que queria que fosse seu Obrigado Me conta É verdade Ela era mesmo uma sereia Era, sim Ela era uma sereia Uma sereia belíssima Eu não acredito A Charlotte sabe do Max Ela só descobriu o nome dele Só isso E se ela tentar encontrar ele, Leo? Ela não vai E se ela tentar? E se ele falar? Ele não vai falar Eu devolvi a pesquisa pra ele E ele não vai falar pra ninguém Certeza absoluta Acreditem Eu conheço o Max E ele é o osso duro de roer E espero que esteja certo E então O que a gente faz Sobre a lua cheia? Vou continuar em cima do meu pai Não se preocupem Bom, ainda temos duas horas Quem tá afim de nadar? Não acho pouco arriscado Pouco tempo antes da lua cheia Não seja bobo Vamos Sua avó era uma artista muito boa Ela também tinha um grande senso de humor Muito impulsiva É, eu tenho alguns desenhos dela em casa Você não imagina como era ficar com ela Fazer parte da mágica Eram muito próximos Ela era o amor da minha vida E ainda é Mesmo ela sendo uma sereia? Mas era isso Que me fazia amar sua avó Parece maravilhoso Como tudo isso aconteceu? Digamos que no lugar certo Na hora certa Mágicas acontecem Deve ter sido difícil Guardar segredo por tanto tempo Não pode contar isso pra ninguém Ah, não se preocupe Eu não vou Você mentiu pra mim, Léo Como? Você sabia de tudo Eu sabia o quê? Que a Grace era uma sereia Charlotte, já discutimos isso Isso é ridículo O vídeo Digo claro que é montagem Eu falei com o Max E ele me contou tudo Sobre ele e a Grace Sobre como ele guardou segredo o tempo todo Eu sei de tudo Como o encontrou? Vi você com ele Você me seguiu? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa Eu vi você dando aquela mochila velha pro Max Léo Você sabia que minha avó era uma sereia Por que queria tanto esconder isso de mim? Charlotte, eu não posso te dizer nada Ainda quer ficar comigo, Léo? Sim Então por que não consegue ser sincero? Por que ainda está mentindo pra mim? Eu... Eu... Charlotte, espera Me deixa em paz A Sertifria Além do ouvir Ele é um mago. Quero alugar um barco. 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 Olha, Cleo, eu sinto muito por tudo isso. É, eu sei. Mas eu tenho que perguntar. Você está bem? Sim, claro, eu só... É difícil para você, é difícil para a Drica, é difícil para a Nanda. Não. Eu disse você. Você está bem? Não. Eu não estou. Tudo bem, pode me falar. É que, hoje com a Charlotte, eu não sabia o que dizer. Ela é muito persistente. Inflexível. Nós quase terminamos. Como assim? Eu não sei mais quanto tempo eu vou conseguir manter isso em segredo. Eu sinto que eu estou mentindo para ela. Não, eu estou mentindo para ela. Jamais vai dar certo com a Charlotte. Eu sou um idiota. Leo. Não pega tão pesado com você. Você é um cara incrível. Obrigado. Sempre foi fácil conversar com você. Sinto falta disso. É, eu também. Mas, Leo. Você tem que conversar com ela. É. Tá bom, eu vou... Te vejo amanhã? Claro. Claro. Vamos lá. No lugar certo, na hora certa, mágicas acontecem. No lugar certo, mágicas. A lua cheia se foi e nada aconteceu. Finalmente. Alguém mais acha isso estranho? Eu digo, a magia sempre pega uma de nós. Ei, nós não viramos meio zumbis essa noite. Não sei quanto a vocês. Mas por mim tudo bem. Bom, é melhor a gente se arrumar. Olha, acham que eu devo prender ou soltar o meu cabelo hoje? Como fica melhor em mim? Tá bom. O que aconteceu com você e o Leo ontem? Nada. Por quê? Charlotte, sobre ontem eu sinto muito. É, deveria. Beleza. A gente precisa conversar. Tem uma coisa que... Sabe, eu sempre tive um pouco de ciúme do tempo que passava com a Cleo. Eu tentava não ter, mas eu tinha. E nunca entendi por que você ficava tanto tempo com a Drica e com a Nanda também. É porque somos todos amigos. Temos muitas histórias juntos. Histórias? Não quer dizer segredos? Sim. Sim, você tá certa. Charlotte, você merece alguém que... Alguém que seja sincero com você. Beleza? Eu acho que é hora de admitirmos a verdade. Eu acho que você... Eu acho que você e eu devíamos... Tudo bem, Leo. Não precisamos mais ter segredos. Eu entendo por que você teve que mentir pra mim em todo esse tempo. Daqui pra frente, não precisa se preocupar. Charlotte, eu... Eu não... Quero te mostrar uma coisa. Charlotte! 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 Isso não é fantástico! Eu... Eu... Amém. Amém.